Nunca, mais uma vez eu grito Nunca, mais uma vez leio em teus olhos Um brilho irônico e fulgaz É, mas nunca, eu já conheço esses caminhos Suas palavras, seus carinhos Eu já nem quero nunca mais nem pensar Já vou te esquecer, a dor vai passar Você vai ver o que é roubar toda a paz De uma mulher Brincar com um coração qualquer Faz isso não Pois toda fúria do mar e do vento E toda força que houver Nada é igual aos restos de uma mulher Mas nunca você saberá como é Nunca, nunca Eu já conheço esses caminhos Suas palavras, seus carinhos Eu já nem quero nunca mais nem pensar Já vou te esquecer A dor vai passar Você vai ver o que é roubar toda a paz De uma mulher Brincar com um coração qualquer Faz isso não Faz isso não Pois toda fúria do mar e do vento E toda força que houver Nada é igual ao gesto de uma mulher Mas nunca você saberá como é De uma mulher Mas nunca você saberá como é De uma mulher Mas nunca você saberá como é De uma mulher Mas nunca você saberá como é Quando você verá como é Depois de uma mulher Mas nunca você saberá como é